Ô Lia, tudo certo? Tudo certo! Eu acabei não pegando a primeira parte, você estava alisando o mato aí Lia? Tá. Por que você dá carinho nesse mato aí Lia? Ah, esse mato aqui é fantástico, maravilhoso. Caramba, ele é tão fininho, parece que não dá nem pra ver direito ele, ó. Esse é fininho. É que ele é filhotinho, tá brotando agora. Ah, tá brotando agora Lia. Tá, tá brotando agora. E esse aqui é uma das joinha que a gente... Caramba, até pra pegar ele já é mais difícil que na câmera Lia. Mas por que você tá dando carinho nele Lia? Por que ele é tão especial? Ele é tão especial porque ele tá tirando tanta gente de momentos delicados e difíceis. Inclusive eu. Hum, como assim Lia? Explica melhor pra gente. Essa plantinha aqui é o nosso famoso junco. Hum. O junco, ele tem uma história muito bonita. Ele tem a história de que quando as japonesas vinham, migravam do Japão pra Brasil, tinha muitas senhoras japonesas que trabalhavam no cultivo do arroz. Hum. Então quando elas plantavam, elas plantavam arroz e plantavam o junco. Desse junco, elas faziam na hora, na, no, no... À tarde, elas faziam um chá e tomavam um chá desse junco. E quando secava, que elas colocavam os juncos pra separar as pragas do arroz. Então em vez das pragas chegarem até as raízes do arroz, elas iam na raiz do junco. Então era uma proteção do arroz, pro arroz poder produzir mais. E ele é plantado na água, né? Hum. Então o que que acontecia? Elas faziam chapéu, faziam sandalinhas, faziam esteirinhas, faziam sacolas. Porque esse aqui pra fazer artesanato, ele também é lindo. É muito legal. E faziam o chá da tarde com o junco. Então quando houve-se uma oportunidade do pessoal vir pro Brasil, elas... Algumas vieram, outras ficaram. Algumas não sabiam o que iam encontrar num país tão distante que elas nunca mais sabiam se iam se ver novamente ou não. Então algumas delas trouxeram a semente de junco, oferecida pelas companheiras de trabalho daquele arrozal e deram o nome dela então do chá da saudade. Chá da saudade? É. Por quê? Porque quando fosse um horário aqui, as daqui iam fazer um chá de junco e as de lá também. Então estariam ligadas pelo junco daqui e lá. Então não saiam, não iriam esquecer uma das outras porque estavam unidas pelo chá do junco. Caramba! Então ela tornou-se uma planta muito maravilhosa porque ela cuida de dor de saudade. Nossa! Dor de saudade, ansiedade, depressão, angústia, tristeza, insegurança. Porque quem que vai sair daqui fazendo o caminho inverso daqui pro Japão? O que você imagina que você vai encontrar lá? Só felicidade? Sem saber a outra língua, não tinha internet. Não tinha internet, não tinha nada. Então o único meio que elas tinham de estarem ligadas era com o junco. Caramba! Muito interessante isso aqui. E é uma plantinha que ninguém dava nada por nada. Então elas vieram aqui, principalmente na nossa região aqui, passaram-se a cultivar, né? Que foram sementes trazidas de lá de longe, do outro país. E aqui os pardais se incumbiram de ir espalhando semente. E hoje em dia a gente tem no Brasil inteiro quase. Então o que aconteceu? Nessas idas e vindas da vida, estudando, vendo a energia que ela traz, a delicadeza que ela tem. É uma delicadeza, é uma sensação de bem-estar quando a pessoa usa o junco. Então nós fizemos, ela combate ansiedade, tristeza, angústia, combate a essa... É que eu vou explicar isso. Até mesmo da dor de luto. Ela ajuda a resolver. Tira a dor da saudade, da nostalgia, desse mal-estar que a gente fica. Então ela é sentimento puro. Sim. E com isso a gente vai tirando da vida da gente a depressão, a tristeza, a angústia. E vai lentamente voltando no lugar. E essa é uma coisinha tão simpática que até criança pode usar, tá? Eu tô com... Deixa eu mostrar de perto de novo, Lia. Eu tô com muita criança, cuidando de muita criança, autista. Autista, com Down, que são muito nervosos. Esse daqui foi o campeão na Covid, Lia. Foi, foi. Ele que deu uma grande base pras pessoas. Nossa, isso aqui foi fundamental mesmo no período Covid. E tinha uma outra... Aí a gente vai levando adiante. Então essa cultura que a gente tem de conhecimento, de buscar, A gente vai em busca de um nutriente. Mas independente do nutriente, eu gosto muito de conhecer a história de cada uma das minhas plantas. Sim. Agora ela também faz aquele trabalho pra pessoa que tem ansiedade. Que tem ansiedade, que tem... Que tá mal mesmo. Nossa, a gente já cuidou de muitos. Muitos homens, mulheres. Olha, tem duas coisas que pesam muito na vida das pessoas e causam uma grande dor interna. É conflito religioso e amor mal resolvido. Caramba. E esse aqui dá o alinhamento da estrutura pra pessoa recomeçar. E eu lembro, Lia, que um monte de aluno também que começou a fazer o trabalho, começou a entrar nos cursos através do Juco. Através do Juco. Tem até uma... Porque muitas delas, desculpa cortar você, muitas delas vieram fazer o curso pra uso próprio delas. Isso, isso. Exatamente. Uma delas falou assim, que até ela duvidou, né? Que ela poderia sair de algum remédio controlado. Isso. E aí tem até... Ela mandou um depoimento que ela achou assim, nunca que alguma coisa, uma erva, assim, com essa finura, ela é tão delicada, como é que ela vai resolver? Que a pessoa não dormia direito à noite. Ela é pequenininha, né? Aqui ela tá pequenininha, ela ainda pode crescer muito, é filhote. Mas a gente, às vezes, olhando pro lado ao contrário da situação. Você acredita que isso aqui levanta uma pessoa. Pois é. Agora... E já tem muitos relatos assim, né, Lia? Nossa, muito mesmo. Aí, o que que acontece? Do lado ao contrário. Uma picada de mosquito não tá derrubando meio mundo aí? Pois é. Que você nem vê. Olha o tamanho do estrago, né, que faz. Exatamente. Então, esses... Todas as minhas... Todas as plantas que a gente trabalha com elas, que a gente sabe que ela é boa, além de conhecer, além de saber dos princípios ativos, do bem que ela vai fazer no corpo, eu gosto de conhecer o currículo dela, de ter... De saber o porquê que ela tá aqui. Então, o junco, ele é maravilhoso. Pra quem ainda... E aí tem o chá da saudade, né? É. O chá da saudade. Só que esse chá da saudade, ele não vai fazer um chá seco. Ele só pode ser usado verde. Hum... E como que a pessoa faz em casa, Lia? O que ela vai fazer em casa é o seguinte. Isso aqui, como não dá pra secar, e você ter aqueles pacotinhos de chá que tem, assim, até em mercado, nos lugares, ela vai perder todo o nutriente. Então, ela só vai ficar uma palha. E esse nutriente dela é o que vai trabalhar a gente... Que vai trabalhar buscando o nosso bem-estar. Então, não é pra ser usado desidratado, porque aí ela não tem mais o nutriente dela. Agora, a gente usa ela assim. Ah, então já tá fácil. Vai ser as gotinhas. Vai ser as gotinhas. No caso de criança, às vezes eu preciso rasurar um pouco as etiquetas. Mas de criança até 10 anos, cinco gotinhas na parte da manhã é o suficiente pra criança ter mais foco na escola, nas coisas que ela tá fazendo, ficar mais atenta e eliminar essa insegurança. Certo. Porque tem pessoas que têm uma angústia tão profunda e é uma saudade que ela tem que ela não sabe nem de onde vem. Então, quando começa a usar o junco, ela começa a perceber que aquilo lá não faz mais parte do dia-a-dia dela. Entendi. Tem gente que fala assim, ah, eu tomei, mas não mudou muito. Não, mas você... É por isso que eu faço um histórico de cada paciente. Sim, é um tratamento, né, Lia? Não esquecer disso. Você sentir assim, 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 como é que tá agora? Nossa, até esqueci que eu tive isso. Quer dizer, quando chegou, ela falou tudo e você anotou. Tudo e anotei. Meu atendimento é dessa forma. Eu passo... A pessoa passa todas as informações pra poder fazer um acompanhamento. Porque você imagina, há quase... mais de 15 mil pessoas por ano que passam por aqui. Eu não vou me lembrar de todo mundo. Sim. Caramba, é bastante gente mesmo. Muita gente. E Lia, já que você falou do presencial, você atende aqui presencial, aqui na Lua Crescente? Três dias por semana. Terça, quarta e quinta-feira. Ótimo. Das? Nove da manhã às duas horas da tarde. Ótimo. É só chegar, não precisa marcar, né, Lia? Só chegar dentro do horário. Eu atendo todos eles. A gente conversa, vê o que está acontecendo, anota o histórico. Passo ou chazinho, ou gotinha, ou sabonete, ou relaxamento, qualquer coisa que precise dentro desse horário. Certo. E daí vamos fazendo o acompanhamento. Agora, quem já precisar dele, já viu que... Não, é isso mesmo. Eu vou trabalhar com ele, vou fazer um tratamento, né, na verdade, com ele. Pode pedir por onde, Lia? Agora, nós temos um site, né, de novo. Lua Crescente, ervasmedicinae.com.br Isso vai facilitar muito para nós e para a pessoa que está precisando. Então, é só pedir lá no site, vai ter todas as formas de pagamento e está bem legal. Dá uma olhadinha lá que você vai amar. Jamais a gente vai mexer na qualidade do produto e jamais vai mexer na quantidade. Pode acontecer de precisar mudar o frasco. Pode acontecer isso. Porque a procura está muito grande, então, meu fornecedor não está dando conta de trazer padronizado assim. Então, a qualidade vai ser a mesma, pode ser que mude um pouco a carinha do frasco, mas a quantidade e a qualidade será sempre a mesma. Então, está ótimo. Seja depressão ou ansiedade, pode fazer o tratamento conjunto. Pode fazer o tratamento conjunto. Muito bom. Então, está certo, Lia. E pode se inscrever no canal, Lia? Pode se inscrever, pode compartilhar, pode dar sugestão, pode bater o sininho e... E pode dar um valeu. E pode dar um valeu. Aí, valeu, valeu demais. Boa tarde. Meu nome é Maria do Rosário, sou de São Paulo. Vou tentar ser bem objetiva. A pergunta é o que você acha do curso. Ainda estou concluindo, mas estou achando fantástico, maravilhoso. Os vídeos são curtos e são de fácil entendimento. É muito fácil aprender. E o Sr. Paulo é uma graça. O jeito dele falar, a simplicidade dele, ele consegue passar o conhecimento dele para a gente de uma maneira muito fácil. como esse curso transformou sua relação com a natureza e a visão da sua vida. Então, como eu ainda não concluí, mas eu posso falar pelo que eu entendi da pergunta. Esse curso está enriquecendo meus conhecimentos, me transformando em uma pessoa mais sábia e que consegue ver uma vida melhor no futuro para mim e para a minha família. Definir em uma palavra o que esse curso representa para você. Bom, eu poderia falar muitas coisas, mas em uma palavra eu tenho que escolher. Então, esse curso representa conhecimento. Sou muito feliz de estar fazendo parte dessa turma, desse curso do Sr. Paulo. Eu só tenho que falar que estou muito ansiosa, minhas expectativas são as melhores e a partir de agora eu não vou mais largar nada, nada que diga respeito aos ensinamentos do Sr. Paulo. Ele é uma pessoa maravilhosa. Gratidão. Obrigado.